Existe esse interesse em uma térmica em Queluzito, que é aqui perto de São Brasso do Sassuí. Esse, para nós, é mais um empreendimento localizado aqui perto. Não vai implicar em uma nova rede de distribuição pequenininha, se for o caso, porque a Queluzito é próximo de onde chega o gasoduto do Gasbel. Exatamente até Queluzito, um dos trâmites é até ali. Então, ele não vai exigir uma construção nova, como exigiria, e que é muito bom, a região mineira da Sudene. Para a gente chegar com o... Para viabilizar uma térmica lá, eu preciso do gasoduto de transporte, preciso do gasoduto de distribuição, o que é muito bom. Ampliação da distribuição, de modo geral, a gente tende a atender a um maior número de cidades. E o biometano. Nós temos participado, sob a coordenação da sede, com a participação da FIENG, do setor produtivo, do estabelecimento da nova política, ou da política de biometano e biogás de Minas Gerais. E ela pode ser um grande... Além do apelo de sustentabilidade que ela traz, ela pode permitir, num primeiro momento, o atendimento ao Triângulo Mineiro, que é onde a gente tem grandes usinas do setor sucro-alcooleiro, que podem ter resíduos para transformar em biometano e em quantidade adequada para viabilizar redes isoladas para atendimento de, hoje, potenciais clientes. Então, a gente vê o biometano também como uma possibilidade... Essa é bem próxima, essa está em alguns estados, mas ainda muito pequenininho, tem até feito chamada pública para a contratação de biometano, alguns estados, algumas distribuidoras de gato. Mas a gente tem de que os pequenininhos... A gente já quer fazer alguma coisa maior. Nós interrompemos, neste momento, a reunião da Comissão de Minas e Energia, que pode continuar a ser acompanhada pela internet, pelo nosso portal, para transmitirmos a reunião extraordinária de plenária que abriu há poucos instantes aqui. O segundo vice-presidente, deputado Duarte Begir, fez a abertura e passou para o deputado Mauro Tramonte, que está fazendo a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Proferem discursos dos deputados Ricardo Campos, Capurezo e Leleco Pimentel. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do paráfago único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 2559, 2560, 2563 a 2566, 2568, 2571, 2574, 2577, 2578, 2587, 2599, 2604 a 2606, 2608 a 2612, 2614 e 2616, barra 2023, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Neste passo, é submetida a discussão de votação e aprovação do parecer de redação final do projeto de lei 810, barra 2023. Ato contínuo, suscita a questão de ordem, os deputados Bruno Engle e Bosco, este solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as ex-ordinárias de amanhã, dia 4, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião, essa é a ata, senhor presidente. Agradeço ao secretário ad hoc, deputado Mauro Tramonte. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Estão conosco, e eu gostaria, em nome de todos os demais deputados dessa casa, agradecer a participação da Câmara Mirim de Guaxupé. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ficamos felizes com a visita de todos. Com a palavra, pela ordem do deputado Mauro Dino. Senhor presidente, eu peço, por encerramento de plano, por falta de corpo. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinaria de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a reunião extraordinária, também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Encerrados os trabalhos...